Lá de cima se via o Cristo São Sebastião, lembrança aérea São Sebastião, local agrest Seu lugar amado Seu lugar adorado São lugares, ares, sítios, lagoas, arredores Subindo ladeira acima, samba levada ardente Sempre levando alegria Sempre levando amizade Sempre levando animação Swing legal abalando São Sebastião São Sebastião, lembrança aérea São Sebastião, local agrest Seu lugar amado Seu lugar adorado Subindo ladeira acima Saliva, língua áspera Suvenir letal Aparato Submundo latindo alto Submáfia latindo alto Só luxo abusado, só lixo acumulado Só, longe, abandonado São Sebastião, lembrança aérea São Sebastião, local agrest Seu lugar amado Sou um lugar adorado Suas lindas árvores Sua luz azul Sensual, legenda, atemporal Seu lugar adorado Signo, letra, alfabeto São Sebastião, local agrest Seu lugar amado Língua antropofágico, língua antropofágico São Sebastião, local agrest Saboreando, saboreando, saboreando o longe Simple like a jungle Simple like a jungle Simple like a window Simple like a jungle Simple like a window São Sebastião, local agrest Seu lugar amado Seu lugar amado Seu lugar adorado São Sebastião, lembrança aérea São Sebastião, local agrest Seu lugar amado Seu lugar adorado São Sebastião, local agrest